Então, eu tô começando agora porque eu, Maíra, me conhece bem, Maíra, pouco do que eu sei, aprendi muito com Maíra. Então, eu tô escolhendo pessoas que tenham um nível bom, adequado, pra prestar um atendimento no nível que essas crianças precisam. Porque, né, eu brinco, não é enganoterapia, é terapia de verdade. Então, pode fazer lá no prédio da clínica, lá em Pinheiros, ou em casa você avalia e manda alguém em casa pra fazer a intervenção. Exatamente. E aí, de tempos em tempos, a gente reavalia, porque aí eu quero acompanhar de perto essas crianças. É um projeto que eu tô tentando, vou começar agora já no começo do ano. Tô preparando a minha sala e tudo pra isso tudo. Porque é muito importante, Maíra, que aquilo que as crianças aprendem na minha sala, que aquilo possa ser generalizado em casa. Então, pra mim, pra nós, não adianta só a criança fazer lindo na minha sala e chegar em casa, ela não é capaz de fazer metade. Ela continua errando nas posturas, fazendo errado. E como é que faz pras pessoas te acharem, assim, podem mandar uma mensagem lá pra clínica e a Karina manda seu telefone? Você pode dar seu telefone? Sim, posso dar meu telefone, posso passar pra vocês. Podem entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu acho que é legal, Ma, porque tem muita criança precisando de ajuda nisso. O seu Instagram é só entrar aqui no nome da Marcela e adicionar ela aqui no Instagram, que daí você vai olhar as mensagens, né, inbox depois. Com certeza, eu vou pra responder todas. Tá, eu desativei os comentários porque os comentários ficam no seu rosto. Então, quem que tiver pergunta, pode ir mandando aqui. Mas, cara, sim, se dá pra explicar a diferença entre dispraxia e atraxia. Então, esse diz e esse a, esses prefixos, diz, quer dizer que é alterado. A quer dizer ausência. Não tem, né? Não tem. E praxis? E praxis é o conjunto do movimento organizado pra realizar alguma função, né? Tá aí. Organização do movimento. Então, a criança, é muito difícil você dizer que uma criança, assim, pelo que eu sei, tá? Dizer que uma criança é a prática, totalmente, pro movimento. Porque alguma coisa, a não ser que ela tenha uma lesão muito severa, ela, pelo menos o primeiro ano, que é passar da posição deitado pra em pé, ela vai ter. Porque essa é uma programação inata do ser, certo? Depois é que as crianças vão ganhando as outras habilidades. Então, tanto é que há uma, também há uma diferença entre dispraxia e transtorno global do desenvolvimento. Transtorno global é uma nómina mais americana e dispraxia é uma nómina mais europeia. A dispraxia, em geral, leva em conta os transtornos sensoriais que estão afetando esse movimento. E o transtorno global, eles não levam em conta a questão sensorial, tá? Eles não levam em conta. Tá. E que também eu gostaria de falar que a primeira infância, o que acontece? O bebê, as pessoas sempre me perguntam, mas dá pra ver isso quando eles são bebês? Cada vez mais, as pessoas estão avaliando, como você falou, pelos baby seeds, né? Pela avaliação dos irmãos dos autistas, fazendo avaliação nas crianças, nos bebês, que eles já começam a mostrar alguns sinais quando eles são bebezinhos. Então, eles falam na dificuldade de ficar de prono, que isso é muito importante, tá? As crianças que têm dificuldade de ficar de barriga pra baixo, isso é um sinal importante. Crianças que têm dificuldade em ficar sentadas, tá? Crianças mesmo, quando estão brincando, você observa eles brincando de barriguinha pra cima, que você vê que há uma dificuldade do encontro na linha média, deles tocarem as mãos e o próprio corpo. Então, são alguns sinais que eles estão antevendo que parecem que já tem alguma ligação com o que depois, quando reavalia essa criança, essa criança que tem essa dificuldade quando é bebê, também parece que tem uma ligação com o espectro. Tá. A Marcela me ajudou muito. A Marcela me ajudou muito.